O vereador, quando ele diz que estão matando pessoas, isso é muito sério, isso é uma acusação leviana, você diz que não está fazendo politicagem, você está fazendo sim. Por quê? Transporte nós não temos, se eu disser a vocês que eu tenho frota própria, eu estou mentindo. Agora que eu deixo os meus pacientes saírem daqui para morrer em Recife no ônibus, vai me tirar a sua, vereador. Prove, eu tenho um ônibus que sai, eu tenho um micro-ônibus, Joana tem marcas viagens, de paciente qual é, o que é que a gente faz? Paciente de câncer, que faz quimio e raio, então você observe e prove. Por quê? O DFD, o DFD, o agente de saúde, o vereador que disser que os pacientes que vão para Recife não tem transporte, é mentira. Porque é do jeito que você pode ir para o motor, eu vou também para você provar. Nós temos um ônibus, nós temos um micro-ônibus, nós temos transporte, temos van, temos transporte sim. Faça a sua política. Faça a sua política. Agora, com a verdade. Limpa não. Limpa não. Porque quando você diz, na frente da minha equipe aqui, na frente dos agentes de saúde, que eu não sou perfeita e não tem tudo na saúde, tem muito para melhorar. O agente de saúde que disse a você, que não tem transporte, levante-se agora e diga. Você quer intimidar as pessoas? Não, eu quero que diga aqui, aqui é uma audiência pública. Você aumenta as coisas. Aumenta. Outra coisa. Você sabe, você está pedindo cheque, recurso federal para você que não sabe. Se atualiza. Não existe pagamento por cheque. É repasse fundo a fundo. É de conta para conta. Se atualiza, vereador. Você acredita em elogio também. Você sempre... Eu não quero... E você é uma vergonha com o vereador. Eu vou falar, agora é minha vez. Eu vou falar sim. Eu não posso que ele me desmoralize como secretária, como cidadã. Porque eu tenho minha consciência tranquila. O que é que fazer política a gente faz, vereador? Quando você agora era João Iria, o que é que ele prestava? Eu era contra. Você era contra nada. Agora, eu escutei você, agora você me escute. Eu não aguento mais. Esse variador fazendo politicagem. Critique. Não estou nervosa. Eu estou indignada. Eu não sou obrigada a ficar calada. Eu não sou obrigada. Outra coisa, maternidade. Você sabe o quanto custa montar uma maternidade com parto humanizado? E eu acabei de dizer a vocês que a média complexidade vem 69 mil reais. Você vai ser prefeito um dia. Você vai ser prefeito para você saber como é que funciona. Se Deus permitir, eu lhe desejo isso. Para você criticar. Tem certeza, vereador? Veremos no futuro. Você é santo. Você vai ser santificado. Outra coisa. Eu respeito e me respeito. Você me respeite. Eu respeito. Você me respeite como cidadão. Eu estou indignada. Eu não admito que você diga aqui, perante todos, que a saúde de Bom Jardim não tem transporte. Falta algumas meditações. Falta. Como em qualquer outro lugar. Vá para o regional de Limoê, vereador. Você é medicado lá que não tem uma seringa. Vá para o hospital de Bom Jardim, vereador. Quantas vezes você precisou de ambulância? Quantos seus pacientes estão na ambulância? Está a obrigação e a gente manda. Quantas vezes o nosso paciente está em surubim e a gente manda a ambulância? Como é que você vem aqui e dizia que não tem? Você é mentiroso. Mentiroso. Toda resposta, toda pergunta tem uma resposta. Eu estou de saco cheio. Certo? Não vou entregar, não. Você quer que eu faça isso? Entrego, não. Porque você vai ter que aguentar até o final de 2020. Veremos. Eu ainda estou. Eu ainda estou. Júlia, eu ainda estou. O quanto eu estiver, eu estou. Lhe respeito, vereador. Tanto quanto respeito, Vitor. Respeito, Rufinho, filho. Respeito, Ana Nery. Sempre que sou procurado, eu atendo o pedido de vocês. Agora, dizem que a saúde tem bom jardim ou a vergonha. Vergonha é sua cara de pau. Passe ódio e peroca nela. Você como secretário que é uma vergonha. Você como vereador que só sabe criticar. Você precisa de um psiquiatra. Se enxergue, procure um psiquiatra e porra. E procure dizer a verdade. Por que você admite? Quer fazer politicagem? Faça politicagem agora, você. Você. Não tinha pra ver mesmo. Esse vereador que só sabe criticar. Será que não vai existir um cidadão com jardimismo que defenda? Será? Critico que estou vendo verdadeiro e está faltando? Peça por escrito. Peça por escrito. E eu estou lhe respondendo à altura. Você não pergunta. Você insulta. Estou indignada. E você é um símbolo que eu sou. Eu acho que eu preciso de remédio a você. Simplesmente eu acho que preciso de remédio a você, de um tratamento de psiquiatra. Aí eu sou obrigada a estudar o que você quer dizer. Não, você está achando ruim porque você está. Você é irresponsável. Você, agora se você deixar eu falar. Não, eu vou falar. Eu estou dentro do meu direito aqui. Eu estou dentro. Não, eu estou dentro do meu direito. Eu estou dentro do meu direito. Entendeu? Eu estou dentro do meu direito. Pronto, 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 pronto. Maraço, não. Eu não insultei alguém. Eu insultei alguém. Não, o cara me chamou. De cara de pau mesmo. De cara de pau, sim. Então, cara, sou eu. Estou indignada. Eu não sou alterada. Você é mentiroso. Eu mostro o número. Eu mostro o número. Receita. É, pessoal. Não, eu faço o que eu estou fazendo mesmo. Grava, Sérgio. Grava. Para todo mundo ver quem é esse vereador. Esse ridículo. Que só faz criticar. Quando ele era do lado de João Lila, ele não criticava. Ele criticava a oposição. Não vou sentar. Eu não sou obrigada. Eu não sou obrigada. Entendeu? Dizer que o carro aqui não tem transporte para a paciência de quimioterapia. Pessoal, na hora que você diz que estamos matando pessoas, isso é muito sério. Eu tenho minha consciência tranquila. Eu tenho minha consciência tranquila. Não fale verdades. Vamos fazer o seguinte. Porque eu vou dizer e vou contestar sim, Valeria. Porque você me tira. Você tem sua razão. Eu não estou tirando sua razão. Mas deixa eu só... Deixa eu colocar uma ordem. Por favor. Se a gente não conseguir concluir, a gente liberou, pessoal, por favor, vereador, por favor, veja. Eu estou acostumada a várias audiências públicas. Uma coisa que eu acho que deve ser colocada aqui é o tempo do uso da fala por cada pessoa. Tá certo? Eu acho que isso a gente vai colocar na próxima audiência. Se ele veio fazer barraco, ele conseguiu sempre ligar e cutucar, ele vai escutar hoje sempre. Porque até hoje eu nunca leio diante dos desmandos de sua fala. Gretina, entendeu? Coitado de você. Por favor, vereador, por favor. Eu tenho pena de você. A gente vai ter que encerrar a audiência. Mas antes de encerrar a audiência, eu queria passar a fala para... Por favor, por favor. Eu vou passar a fala para a cidadã que chegou aqui me pedindo a fala. Agora eu pediria a você que fosse breve, tá? Se tiver alguma pergunta a nível contábil, a nível de ações de saúde, você passa para mim ou para a secretária. Mas assim, não tem condições de você continuar uma audiência onde um fala ou outro fala. Eu acho que a população não quer isso. Eu acho que a população quer verificar. E aí, vereador, eu reforço a minha fala. O que o senhor precisar de informação, requeira. Não só o senhor, como qualquer cidadão que tem aqui. Mas, Betta, eu acho que você respondeu o que realmente lhe magoou, lhe chateou. Mas vamos fazer o seguinte. Na próxima reunião, vereador ou qualquer cidadão vai ter um tempo limitado. Pergunta, resposta, pronto. Objetivas, certo? E não assim, me perdoe, me perdoe os dois. Me perdoe os dois. Infelizmente, algumas pessoas usam como política uma audiência pública. E não é para ser assim, minha gente. A audiência pública é para mostrar. O cidadão está lá na ponta, certo? E aí, se tiver alguma dúvida, na próxima audiência, a gente ser mais transparente. Mas não esse momento, sabe? Eu acho que vamos acalmar. Você está no seu papel de responder, porque você se sentiu ofendida. Vereador, eu peço permissão para todas as suas perguntas agora que você requerer a ela. Eu tenho direito de falar. E você, aí você, aí você me encarga, a gente só. Não tem regra nesse momento de técnica, técnica, em início. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu, eu, eu... Ô Valéria, eu vou deixar. É. Vereador. Peraí, peraí. Olha, foi combinado aqui no começo, na audiência pública, porque vocês fariam todas as explanações. E no final a gente fazia as perguntas. Perguntas que eu notei, as perguntas. Você não fez perguntas. Você me acusou de assassina. Não, não. Não, não. Eu que achei, não. Você não estava matando pessoas. Eu confesso e sugiro a todos que, assim, a audiência vai ficar nesse momento, assim, nesse momento, não encerrada, porque tem a fala dessa senhora que pediu. A fala dela, depois da fala dela, vereador, faça-se suas perguntas por requerimento. Por favor. Por favor. Sabe por quê? Porque sabe o que vai acontecer? Vai acontecer um outro mal-estar. E pra lá e pra cá. E a população não quer ver isso. Eu sei. Eu sei. Eu passo a palavra. Como é teu nome? Débora. Débora, viu? Débora, depois, por favor, você encerra. Passa o microfone pra o secretário de gestação que abriu a parte e aí ele vê o que resolve. Certo. Certo.